Como liberar espaço aí na memória RAM do seu smartphone da linha Samsung, pessoal, bora ver nesse vídeo. Se vocês gostam desse tipo de conteúdo de dicas, informações, reviews, configurações sobre produtos, já aproveita e se inscreve aqui abaixo pra vocês não perderem os conteúdos novos que a gente vai trazendo no canal. Bom, pessoal, como liberar a memória RAM do seu smartphone, tá? Pra ficar com mais espaço, ó, vai puxar aqui, ó. Você vai aqui na engrenagemzinha que tem aqui em cima, que é a configuração do seu smartphone, clica nele. Você vai procurar aqui a opção, vamos ver aqui, assistência do aparelho e bateria, vai clicar nele. Repara que eu tô com 2.2 GB de memória RAM disponível, eu vou clicar na memória RAM. Ele vai fazer a verificação de todos os aplicativos que estão abertos em segundo plano, eu posso limpar aí 543 MB. Eu vou clicar aqui pra fazer a limpeza, ele vai verificar os aplicativos e limpar esses aplicativos que estão abertos em segundo plano. Vai melhorar o desempenho do meu smartphone, deixar ele mais rápido, mais ágil. Se tinha algum aplicativo que tava meio que travando, né, ele vai resolver esse probleminha aí. Pra você que joga joguinho também, vai melhorar, tá? Bom, pessoal, esse foi o conteúdo. Se ficou alguma dúvida, pode deixar aqui abaixo nos comentários que o que tiver me alcance aí eu retorno a vocês, tá, pessoal? Ficando por aqui, um forte abraço e até a próxima. Valeu! Tchau! Tchau!